Olá pessoal, hoje a nossa receitinha é um bolo de fubá. Esse bolo é um bolo bem prático, ele não leva leite nem manteiga e ele leva aqui. Aqui nessa tigela eu tenho uma xícara e meia de fubá. Essa xícara que eu vou usar nessa receita é de 240 ml, ok? Aqui eu tenho duas caixinhas de creme de leite, aqui eu tenho meia xícara de açúcar, uma colher de sopa de fermento em pó para bolo e uma colher de sopa de queijo parmesão ralado. E aqui eu tenho cerca de 150 gramas de goiabada cortada em cubos. Então nós vamos começar aqui nossa receita misturando a meia xícara de açúcar com o fubá. E vamos mexer bem. E agora nós vamos acrescentar o creme de leite. Vamos mexer bem. É bem legal essa receita, prática, rápida, como eu gosto. Eu gosto de receita assim, bem prática. Você de repente recebe uma visita, quer fazer uma coisinha diferente, aí você pega lá, vai lá no meu canal, que sempre tem receitas boas. O pessoal até costuma fazer as receitinhas e mandar a foto para mim. As fotos, né? E aí um dia eu vou reunir, fazer um vídeo só com as fotos que vocês mandam, o que vocês fazem e mandam as fotos para mim. Aqui a gente vai mexendo bem. Muito prática. Também não leva a ovo. Bem diferente, né? Pronto, ó, tá bem misturadinho. Agora nós vamos acrescentar uma colher de queijo tipo parmesão ralado. Vamos mexer mais um pouquinho. Agora vamos colocar o fermento, né? Que é uma colher de sopa de fermento em pó. A gente mistura bem misturadinho. E agora vamos acrescentar a nossa goiabada. Tem coisa mais fácil que isso? Não tem. Garanto que não tem. E goiabada dá um toque todo especial. Não é verdade? Pronto. Misturada, agora eu vou untar a forma e já passo para vocês. Bom, pessoal, essa forma aqui, olha que legal. Eu passei, untei com a margarina e em vez de botar farinha de trigo, eu botei açúcar. Isso vai fazer com que o nosso bolo fique com uma cor mais bonitinha, fica mais douradinho. E também porque a gente na receita não usou muito açúcar. Então a gente pôde, então, fazer essa gracinha aí de botar o açúcar em vez da farinha de trigo, tá? E aí a gente vai colocar, nós vamos colocar a nossa massa aqui. E assim que estiver preparada para ir no forno, eu já passo para vocês. Bom, pessoal, já está aqui nossa maravilha aqui de fubá. Nosso bolo aqui diferente. Já está prontinho para ir para o forno. É, 180 graus. Deve ficar em torno de uns 35 minutos. Aí vai depender do seu forno, né? Mas sempre a gente vai sempre certificando, enfiando um palitinho para ver se já está bem cozido, né? Bem assado. Então agora ele vai para o forno, ok? Bom, pessoal, como vocês viram, um bolo muito fácil de fazer, gente. Olha só como é que ficou bonito o nosso bolo. Cresceu com a beleza. Eu vou virar ele para vocês verem como é que ficou. Mas olha só, muito prático e rápido, não é verdade? Então, se vocês gostarem, se fizerem o bolo, manda a foto para mim, tá bom? E outra coisa, não esquece de compartilhar as receitas do meu canal. Isso me ajuda bastante, ok? Um abraço em todos. Eu vou virar aqui o bolo e vou cortar um pedaço para a gente ver como é que ficou essa maravilha. E com certeza vocês vão fazer aí, vão fazer essa receita porque é muito prática. Bom, já virei. Olha como é que ficou uma gracinha aqui o bolo. E o açúcar, ele deu um tom todo especial, né? Ficou douradinho, ficou bonitinho. Gente, é uma maravilha. Vou cortar um pedaço aqui. Olha só. Goiabada aqui, ó, explodindo aqui no bolo, ó. Olha só. O nosso bolinho aqui, ó, já cortei um pedaço aqui. É que eu pensei que estava gravando e não estava. Eu tirei aqui um pedacinho aqui com a goiabada. Olha só que beleza. Tá? Tá um bolo que não levou farinha de trigo, não levou manteiga, nada disso. Muito prático, rápido. Ficou douradinho, que foi, ontem a forma com manteiga, com margarina e açúcar. Então, tá aí o bolo, tá? Curtam lá. Se fizerem, mandem as fotos pra mim. Para que eu possa botar no... Anexar com as outras e colocar no canal. E também dê lá a opinião, o parecer de vocês. Isso é muito bom pro meu canal, tá bom? Um abraço e mais uma receitinha aí, bem gostosinha e prática pra gente. Um abraço e mais um abraço. Um abraço e mais um abraço.